Hoje eu voltei aqui para me vingar, perdi um grande peixe, duas semanas atrás, e então vim aqui ajustar contas. Fiz para já as minhas opções, vou pescar com uma articulada, a minha mais que tudo, a grande revelação deste princípio de outono, estou-me a rir porque este aqui, estava a testar, fiz aqui os lançamentos de margem, mal montei a mosca, gravei logo dois às cigares, já de perto do Porto de Médio, estando as comeceiras, e então esta para fazer muitos tragos. Estamos aqui na barragem da Agueira, espero que tenham todos uma boa diversão, e que gostem do vídeo que provavelmente sairá daqui, está bem, como já se faz tarde. Temos que dosear isto. Então vamos lá. Claramente, a minha melhor mosca do ano, a par de mais de meia dúzia, claro, mas esta é fantástica. Esta é mesmo fantástica. Esta é mesmo, a minha melhoria. Esta é mesmo, a minha melhoria. Esta é mesmo. Só podia ser, né? Só podia ser. Só podia ser, olha só. Na minha caseirinha, olha. Só podia ser. E tem 69, mas não sei. Mas não sei. E o Fernandinho? E o Fernandinho? Agora vamos ver o carro. 50. 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 Música E aí Ok 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 a água e aqui é obrigatório é obrigatório lançar um popper é obrigatóriozinhozinhozinhozinho pode ser este meio popper meio slider é um é um misto mais perto mais perto mais perto do chagô a pergolha medo e salta uma linha das mãos Chegamos a próxima mais, é uma mesada para o pequenote, pareceu-me, pareceu-me. Oh, comecei a mergulhar. Olha, opa, já, já, já foi encher o que houve. Na verdadeira tentativa vou-me aproximar. Oh, comecei a mergulhar, comecei a mergulhar. É o que eu suspeitava. É o que eu suspeitava. Se não há pequenos, se não há pequenos, não dá um lá grande, certo? Se não há pequenos, não andam lá grandes. Quero-lhes fazer maneiras. O que eu suspeitava, mas era pequeno. Olha, tem mais cinco roupas, opa. A roupa era do teu tamanho, opa. A roupa era do teu tamanho, opa. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Estão devidos? Hora de luchar. Hora de luchar. a roça e vamos continuar temos um irritante vento contra mas não é nada mais eu hoje não vim para vocês, hoje eu iria para outra coisa está bem? acho que é esquadrado adeus ao estrangeiro fora agora sim parou parou espera aí vai um, dois três rostinho enganado outra vez pronto aqui nada feito então lá não estão lá não é? vamos voltar à primeira forma volta, enrola rola rola guarda troca então isto é um amakatsu f314 acho que ainda tenho outro exemplar acho que ainda tenho outro exemplar isto é que parece que foi feita por um mestre esta mosca olha oh 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 Fernandinho tu estás impossível oh Fernandinho oh descaravou ai descaravou ai mas valeu a pena valeu a pena gostou que afinal estava lá mas não foi o do outro dia porque o do outro dia maior ai o malandro vamos ver se fazemos o segundo agora que se levantou o ventinho agora que se levantou o ventinho oh cá está ele cá está ele opa anda já que tu tinha passado tinha acabado de montar outra mosca tinha perdido a anterior como é que estás a olhar opa outro luciperca não é? outro luciperca não é? outro luciperca é que eles estão bravos olha 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 estúpido estúpida câmara que bom olha que bom olha que bom estás a olhar carajo estás contra mim também tu olha que bom estava cá estava cá com um complexo estava cá com um complexo tinha perdido a mosca prima que me tinha apanhado no anterior e meti-lhe lá esta mosca como quem diz vá fica-te lá fica-te lá porque não confio em ti v luci afí-lhe lá v erzählt arruc v acabate o Uma mosca simples e eficaz pelo bicho. Se me vêm buscar eu ainda fico mais um bocadinho, se não se importa, ok? Mais um ouro ou duas, ou mais um ouro e meia, pode ser? Thank you! Pensei que era a tampa, não era não? Três moscas diferentes, todas elas funcionaram. Olha lá, esta é uma chigã, não deixe de soltar! Os chigãs são brutos! Não, estou no superca! Até o Fernandinho está a ver toda! Três moscas diferentes! 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 Pensei que tinha mais bem visto! Tinha um streamer perdido na tampa da barragem! o jeijinho está ai estás a me enervar mas não pode deixar isto na nem água que é a linha afundante pois prende mas são todos a mesma minhada Por é que tu vens pá? Por é que tu vens? Onde é que vens? Não sei não sei, não sei vamos vê-lo também estou cheio de curiosidade este é o mais pequeno não sei espera mais pequeno este nada de aleijar o Fernandinho nada de aleijar o Fernandinho que perigo que perigo que ele sou que perigo que ele sou que perigo que eu sou olha olha que perigo que eu sou aqui está todo todo está igual com ele espera aí ah Blanca está rodido é temos um tolo água coela temos bicho temos outro temos outro é é é é é é é estão estão a encolher não pode ser estão a encolher assim não pode ser protesto estão a encolher olha já está isto é a vantagem de usar anzões sem barbela a vantagem de usar anzões sem barbela é esta mete-lhe a rede mete-lhe a rede e ele fica um liberto este é o mais pequeno de todos bacanotes agora é capaz de ser para aí o quinto streamer e pesca muito mas também deixa lá muito material em baixo né isto é isto é para ficar ajustado ai mas valeu a pena valeu a pena afinal estava lá mas não foi o do outro dia porque o do outro dia maior ai o malandro descravou nunca mais te ligo nunca mais te ligo vou ligar-te no gay home o rapazito escravou mas gostei desta cena também gostaste tu sim sim atenta petante, mosca diferente, mais um peixe o que é isto? o gajo é mais cansado, sabe que eu acho que é? vou explicar, onde é que vens, pá estou exausto, estes gajos deixam um, estou perfeitamente por favor, por favor, não insistam eu fico mais um carro não me leva um carro, não me leva um carro não me leva um carro, palhau com esta brincadeira tive aqui um, uma ameaça de ataque que é a segunda que tenho consecutiva vou deixar de pegar como estavam a fazer ou vou-me obrigar a mudar a cor do extrema hummm é isto mesmo aqui esta, esta distrecia da margem não podia ter sido nenhum obstáculo hummm, vamos a mudar isto, não é? é melhor, não é? também temos que quase ir embora vamos dar oportunidade ao outro esta corta olha hipótese roxo é, temos também esta esta na verdade hummm hummm esta é tudo idêntica às montagens ao tipo de montagem que usei hoje só com uma diferença não tem na cabeça a CON-R não confundam, eu disse CON-R a soltar não se vão por ai a pensar coisas lhe disse CON-HEAD sei que a minha pronuncia não é perfeita mas eu também não sou, não é? esta tem uma vantagem mas trabalha mais uns centímetros acima do sol não vai então? vamos lá ver o que é que ela vale? guardei a mosca anterior que é um protótipo para ensaiar em dias de em dias de 8 dias de muita luz aqui tem impressão tem impressão não tem receio e a perder e a perder e como não tenho outra igual a ensaiar a seguir da sua valia em condições ótimas agora vou estocar as voltas mas temos de acabar as baterias das câmaras o dia está aqui ao fim embora sejam só quase tarde estou-me a aproximar da casa de partida e tenho a barriguinha cheia de tal maneira que estou a ponderar mais minuto, menos minuto por uma dada depois é só reduzir a história para que a possam ver no meu canal por norma numa terça-feira ou noutra data posterior à vossa convivência confesso que em termos de Lúcio Perca fiz uma belíssima pescaria e não estava eu à espera tanto ainda ontem à noite quando me deitei puse uma magicada qual o destino da minha jornada hoje olha cá está outro outro sepo outro sepo depois de ver as previsões do IPMA e como dava um vento fraco para aqui coisa que não me parece muito agora decidi-me à última hora mas estive para o mar em vez de ir para sul para o norte mas ainda bem que não o fiz o palpite última hora bateu certo aqui há sempre um não sei se é um muro o que é que se passa aqui ah esta também já lá fica foi um cemitério foi um cemitério de das trimas não fosse a pescaria ser muito acima da norma tinha ficado piúso tinha ficado piúso agora vou ter que me agarrar ao torno para para ela vem aí vou ter que me agarrar ao torno para recuperar um bateau que perdi felizmente está gravado em câmara mas creio que em ambas as moscas à medida que fui fazendo as capturas porque já sei que isto é terreno minado e lá cai e lá fica quase quase mas a ter-me a dizer que foi meia dúzia de 6 ai isso foi incluindo uma articulada cada um certo trabalho a a montar aliás todas mas enfim chegámos à casa de partida como chegámos à casa de partida vamos arrumar o material e vamos embora se a pesca não tivesse que correr tão bem confesso que ficaria aqui pelo menos mais uma horita mas aquela expressão popular estou com o papinho cheio e vou ter muito que fazer repor estas meia dúzia de streamers que perdi descargar fotos e vídeos tem lá muito vídeo para editar e muita estima a montar por felicitação dos amigos meus caros esta é a mesma despedida gostei muito deste bocadinho gostei de estar convosco até a narrativa da história ok ok ok